E o acerbispo de Goiânia e vice-presidente da CNBB, Dom João Justino, publicou ontem nas redes sociais um vídeo para desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Com muita alegria, quero deixar minha saudação, meu abraço para as mães. Todas as mães, de modo especial as mães da paróquia Nossa Senhora da Terra. Parabéns por esse maravilhoso dom de gerar a vida. Deus lhes concedeu ser mães. Certamente, cada uma de vocês, queridas mães, também gera os filhos na fé. Enquanto lhes anuncia o nome de Jesus Cristo, ensina o caminho da comunidade eclesial e sustenta cada filho com as suas orações. Deus abençoe a você, querida mãe, abençoe os seus filhos, a sua família, por intercessão de Nossa Senhora da Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.